Conforme o regimento interno do TRT da 16ª região, é correto afirmar que cada turma funcionará, obrigatoriamente, com o quorum mínimo de dois juízes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 20c. Cada turma funcionará, obrigatoriamente, com o quorum mínimo de três juízes, observada a regra contida no artigo 73.